E para comentar as notícias conosco nesse Jornal da Manhã, segunda edição desta sexta-feira, o Diogo Schelp está conosco. Diogo, muito bom dia a você. Mais uma vez, então, mais um capítulo dessa história envolvendo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente. Diogo. Pois é, Marcelo, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. O ex-presidente Lula, ele vem falando de regulação da mídia já há alguns meses, né? Ele tem essa vontade já desde o tempo em que era presidente, inclusive, né? Era uma discussão ali que envolvia o Franklin Martins, que o assessorava nessas questões de comunicação. Era uma discussão que tinha outro nome, chamava-se, então, de controle social da mídia, que era uma forma, justamente, de colocar certos freios à imprensa, à divulgação de informações que eram incômodas para o governo do PT naquele período. Depois, quer dizer, mais recentemente, esse termo, regulação da mídia, vem sendo usado pelo ex-presidente Lula, segundo ele, não com intenção de impor qualquer tipo de censura, mas ele deixa transparecer, muitas vezes, que tem um ressentimento em relação à cobertura que a imprensa fez dos escândalos da Lava Jato, os escândalos que afetaram o PT e muitos outros partidos, mas que afetaram principalmente os governos do PT, os governos do Partido dos Trabalhadores e que acabaram levando o próprio ex-presidente Lula à cadeia. Então, é obviamente que toda vez que ele fala em regulação da mídia, todo mundo entende que não se trata apenas de uma questão técnica, mas sim que há um ressentimento por trás disso e que há um penduro autoritário nessas sugestões. Ele falou, inclusive, agora, né, Diogo, da programação, quer dizer, ele quer interferir até na programação das emissoras. Pois é, isso me lembra muito, Marcelo, o que o Hugo Chávez, o ex-presidente da Venezuela, ex-ditador da Venezuela, fez lá em seu país. Chávez também usava muito esse discurso de que a programação das TVs, por serem outorgas, por serem concessões públicas, deveriam ter um conteúdo obrigatório, um conteúdo nacional, muitas vezes vindas aí de produção estatal. Acho que o ex-presidente Lula, inclusive, usou a expressão de conteúdo estatal. E isso, obviamente, é uma interferência até na vontade do público, né? Porque quem define o que, de fato, é interessante para ser assistido é o público. O público, quando não gosta de um conteúdo, muda de canal, muda o dial e vai para outro lugar. Então, isso vale também para jornais e revistas, né? O público é que define o que é um conteúdo de qualidade. E essa competição, essa concorrência entre os diferentes veículos é o que torna as coisas tão diversas, o que torna a divulgação de informações ou mesmo a divulgação cultural tão democrática. Esse é o que é o esperado. Não uma imposição estatal de determinado conteúdo, de que algo deva ser assistido para as pessoas ou não. É claro que pode haver um incentivo para determinadas expressões artísticas, como foi a expressão usada pelo ex-presidente Lula. Então, orquestras ou outras expressões artísticas que, muitas vezes, têm um custo mais alto, mas que são importantes também e que devem ser disponibilizadas para que o público possa ali ter no seu cardápio de opções. Mas isso não significa impor um conteúdo, impor algo que as pessoas devam assistir.